Eu nunca vi um carro importado desses. Deve custar o olho da cara. O que foi, hein? Para de encarar os outros. Bom dia! Mas de novo! E aí, Putaro? Que? Estão fugindo de novo? Olha aqui! Eu estou desarmado! É seguro! Você não me engana! Ele é perigoso. Pode até puxar uma prova do nada. Por acaso, vocês acham que eu sou louco? Eu admito que temos alguns pontos fracos. Mesmo assim, nós mesmas vamos tentar resolver nossos problemas. Nós podemos estudar sozinhas. É isso aí. Ah, é? Então é claro que revisaram a prova, não é? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.